Música Fala aí pessoal, beleza? Isso aqui é mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Zula, galera Vídeo de novo de Zula, cara Dessa vez aqui a gente vai jogar com a K47 do Zula Vou testar pela primeira vez Vamos ver se ela é boa mesmo, se não dá pra matar de AK, velho Os caras não jogam muito de AK aqui no jogo, cara Eu percebi que AK não é muito jogado aqui no jogo Os caras jogam mais com essa M468 E a SCA também, os caras jogam muito de SCA E hoje vamos testar a K47 Eu ganhei várias coisas aí da K47, cara A gente vai melhorar aqui, ó Tá ativada aqui no meu slot 3 aqui a casinha marota Vamos dar uma melhorada nela aqui Eu ganhei algumas coisas pra ela Vamos customizar, na verdade, né? Vamos customizar nossa casinha, mano Galera, pra quem não conhece, cara O legal do Zula é que você consegue personalizar tudo da sua arma, tá ligado? Você consegue colocar mira, consegue mudar a cor Consegue colocar uns bagulhos bem da hora, cara, aqui na arma Além de melhorar também sua arma Temos aqui a AK-47 Vamos colocar essa mira que nós temos aqui Essa mira laser que eu ganhei no baralho lendário Mano, essa mira laser verde lendária Temos essa mira também pra cá Essa mira ralo analogo É isso mesmo? Analogo, cara É uma mira... Não é tão boa quanto a laser, mas é boa também essa mira Temos também esse acessório aqui Como se fosse um chaveirinho, tá ligado? Você coloca meio que um chaveirinho na arma, dá aquele charmezinho E temos também esse focinho amarelo Que é que o seu tiro, e quando você atira Sai um efeito amarelo, tá ligado? Do tiro, mano É bem da hora, bem interessante Não influencia em nada isso aqui Tipo, na sua arma, no dano, alguma coisa relacionada a isso É só pra dar um efeito mesmo Mas essa mira laser é muito boa E essa mira também holográfica que é bem da hora, cara Então dá pra gente melhorar nossa AK bola da mente, cara Faltou só uma skinzinha pra cá, né, cara Faltou só uma skinzinha pra cá, pra ela ficar bonitona Mas vamos que vamos, clã Vamos procurar aqui um mata-mata Mata-mata Vamos procurar aqui um mata-mata de time Esse mata-mata de time, tudo lotado Cara, tem um aqui aberto Metrozinho, metrozinho Vamos que vamos E vamos que vamos, galera Vídeozinho de novo de Zulo, cara Eu falei que ia trazer bastante Zulo E essa semana tem bastante vídeo de Zulo aí Vou trazer bastante Zulo pra vocês também E também vou trazer uns vídeos de CSGO, clã, beleza? Então é nóis Vamos que vamos no foco Não vou deixar jogar PB Sempre vai ter uns vídeos de PB de vez em quando aí Mas é nóis Vamos lá, clã Tucu Turuco Turuco Turunco Turunco Eita, porra Giroteio tá comendo aqui já Giroteio tá loucão, mano Nossa, velho Como assim, mano? O cara tomou uma rajada Sinista de AK Cara, eu acho que é por isso Que os caras não jogam de AK no game, cara Parece que AK não tem tanto dano no jogo assim, tá ligado? Olha isso, mano Parece que AK não tem tanto dano que era pra ter, mano Tipo, AK é uma das armas de todos os jogos que tem muito dano, tá ligado? E aqui no Zulo parece que ela não tem tanto dano assim, mano Então Os caras preferem jogar de M4 É, 68, tá ligado? Que é bem melhor do que AK Que não tem um dano tão bom assim, mano Pegamos Fazemos nossa vingança aqui Mais uma aqui Mais outra aqui Triple kill E morremos pra sniper, mano E vamos que vamos, galera Tô upando bastante no Zulo Tô nível 14 já, mano A gente já tava nível 10 Nível 7 Já tô nível 14, mano Tô upando pra Rapidão, velho Isso aqui vara, mano Não sabia que varava isso aqui não, mano Ó Ai, tô cizinha E vamos que vamos, galera Lembrando que a gente deixa o like no vídeo Fortalece bastante Aquele seu like no vídeo Fortalece muito aí Pra me trazer novos vídeos pra vocês Conteúdo de Zula De qualquer outro jogo aí Que eu vou trazer pra vocês Então deixa aquele seu like Que ajuda bastante, mano Beleza? Vamos que vamos Ai, matou, mano A gente olha Como eu tô falando, cara Os caras não jogam muito de AK E eu percebi que é por conta disso, cara Que AK não tem o dano Que ela deveria ter, tá ligado, mano AK é uma arma com dano cabuloso Tipo, uma rajada pra matar Mas aqui a rajada AK parece que não mata, tá ligado Nossa, vingancinha aqui Só que Ela não é uma arma ruim, tá ligado Mas a M468 Eu acho que é bem melhor que a AK, tá ligado Triple kill pra nós Nós já estamos 10 barra 7 Dois minutinhos de partida aí Parece que o vídeo vai ficar Um videozinho rápido, né, mano Vingança Fazemos essa vingança aqui A vingança nunca é plena Beleza, o cara não morre Tá vendo, galera Como que é tensa a AK, mano Porque a rajada A rajada Tipo, o cara me matou de M468, tá ligado De M468 Ele me matou Tipo, muito rápido Então não compensa muito Se comprar a AK É bem melhor se comprar a M468 Que o dano é bem melhor Não sei se os caras vão melhorar Pode ser que os caras melhorem, tá ligado A AK Melhor o dano dela O recoil da AK Tá da hora Não tá tão Tá tão ruim, mano Dá pra jogar de boa com essa AK Só que O dano dela Que eu não achei tão da hora, mano Ó, tamo já em primeiro nosso time O nosso time tá quitando o todo, tá ligado Tô jogando solo, mano Tá bem dizer Tô quase sozinho contra todo mundo, velho Tá quase um X Tá quatro Quatro X8, mano Olha que roubado, velho Olha que roubado, mano Ah, não tenho medo não, mano Não tenho medo não Pode vir, pode vir, moleque Tamo 15 barra 11 já, clã Falta um minutinho aí Pegar a mão aqui Ah, o cara, o cara, mano De snipe, velho Tem cara aqui na nossa base Cadê? Cadê o safado que tá aqui, mano? Tem cara aqui, velho Ó, cadê? Os caras tão rushando sem pena, cara Ó, os caras não tão entrando no meu time, velho Aí tão trolando o hard, mano Pegamos aqui Cadê? 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 Aqui, 25 segundos Mais um aqui pra nós Opa Mentira, mano Na cabeça, velho Nós estamos serial killer já, hein Somos serial killer já, hein, clã Ó, terminamos serial killer 21 barra 12, mano De AK, nós partimos Tipo, quatro minutos De partida de AK, velho A gente fez 21 kills, velho Não é tão ruim que eu pensei que seria Mas eu acho que eu joguei Tipo, eu joguei bem mais, tá ligado Do que a arma É boa, tá ligado Então, ó Terminamos 21 barra 12 De AK Já tendo evento aqui Acho que acabou o evento Dia dos Pais hoje Galera, então é isso, cara Vídeos de um rápido Eu acho que eu vou gravar mais um vídeozinho de AK Um vídeo completo De jogando de AK, cara Mas tá aí, mano Nossa casinha personalizada Cara, conseguimos fazer uns kills aí Só que, cara Eu prefiro bem mais SM4zinha 68 O dano dela é muito bom Eu faço sempre frag bom com ela, cara E tô jogando bastante com ela E focando aqui no game No zulinha, galera Então é isso, galera Eu acho que eu vou trazer o próximo vídeo aí De Shaytek, mano Vamos gravar de Shaytek aí Próximo vídeozinho de Shaytek aí No zulu Vamos ver se Shaytek é da hora Aqui também no game Espero ter curtido o vídeo, galera Deixa aquele seu like no vídeo Fortalece pra caramba E sempre que eu terminar um vídeo Cara, eu vou abrir um baralho, mano Pra gente tentar a sorte nos vídeos, mano Sempre que terminar um vídeo Dessa vez eu vou abrir um baralho bronze aqui, mano Vamos ver aqui Se vem alguma carta lendária aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem um raro, hein Vem um raro, hein Opa, veio essa Esse anexo, essa mira aqui Veio uma Ó, Robert Lane Quer mencionar como amigo Vou adicionar aqui esse brod Cheio, ó Ganhamos aqui um adesivo Caveira de fogo pra Shaytek, mano Da hora, tá da hora, mano Tá da hora, tá da hora Vamos abrir um baralho aqui De prata também Vamos abrir um baralho de prata aqui Vamos ver o que dá Baralhozinho prata, vamos lá Mirinha boa Da hora, tá bom Pokébolinha pra coach Pra tá 21, Scar Nenhuma dessas eu jogo muito, mano Mas tá bom Ah, então é isso Deixa seu like no vídeo Pra fortalecer muito aquele seu like Vamos focar aí Quem quer vir pro Zula Eu vou estar deixando o link Pra você baixar na descrição do vídeo, cara Então vem pro Zula já com nós Me adiciona como amiga aí Joshua O meu nome é Joshua É nós, tamo junto Fui Valeu, clã Tchau Tchau Tchau